Louvado seja Deus! Você pode se sentar, pegar sua Bíblia. Isso é papel para anotações, onde quer que você esteja anotando. O meu pai espiritual já foi para casa para estar com o Senhor alguns anos atrás. Eu, todas as férias que eu tinha quando eu tinha um trabalho secular, eu ia para estar às conferências dele. Eu ouvi ele pregar muitas coisas profeticamente, o Kenneth E. Hagan, sênior. E essa noite eu tenho uma mensagem apostólica que ele pregou profeticamente. E não é das anotações que eu peguei dele. Isso é diretamente que veio de Deus. Agora, haverá uma transformação na sua vida se você estiver prestando atenção. É muito sério. Eu tive que orar bastante para Deus me dar aqui as palavras para eu dar essa mensagem essa noite. Eu quero que você abra a sua Bíblia em duas aberturas. No livro de Êxodo, capítulo 3. E João, Evangelho de João, capítulo 14. Os dois, Deus e Jesus, estavam com a tentativa de passar essa mensagem, desse entendimento, para... Primeiramente, Deus estava tentando passar para Moisés. E depois, Jesus estava tentando passar isso para seus discípulos. Eles não conseguiam pegar. Porque existe um certo elemento de maturidade que você precisará ter no Espírito para você poder pegar isso. Mas isso vai transformar a sua vida se você pegar isso. Deixa eu falar novamente. Isso vai mudar a sua vida. Obrigado. Se você pegar isso. Porque isso é muito sério para mim. Veja, eu estava orando com vocês no momento de oração. Eu tenho um quarto lá para mim, um office que eu tenho, atrás da parede. Se eu não venho aqui para estar com vocês, eu estou bem lá atrás orando sempre. Tem duas cadeiras lá. Tem um telão que eu consigo ver vocês. E eu comecei a chorar quando eu estava orando lá atrás, vocês aqui, ouvindo vocês orarem. Eu quero falar isso para vocês. Tem duas ou três formas para você saber que nós estamos em um novo território. Nós temos Êxodo. Deixa eu ler os versículos aqui. Êxodo 3.10. Olha no versículo 9. Agora, portanto, veja. O choro dos filhos de Israel veio até mim. Deus está falando. E eu vi também a opressão com a qual os egípcios oprimem eles. Tem muita opressão acontecendo por aí. Depois, ele falou para Moisés, venha, portanto, e eu te enviarei a faraó. Faraó era um cara grande. Não é qualquer pessoa que pode ir até faraó. Para que você... Olha o que ele fala para Moisés. Para que você possa trazer meu povo, os filhos de Israel, para fora do Egito. O que, Moisés? Como que Moisés vai fazer isso? Então, Moisés disse para Deus. Agora, eu quero que você pegue essas próximas palavras. Quem sou eu? É isso que ele falou para Deus. Quem sou eu para que eu vá até faraó e que eu traga para fora os filhos de Israel do Egito. Como que eu vou fazer isso? Quem sou eu? Tem muitas situações na sua vida que surgem e você pensa que não consegue lidar. Mas essa noite você vai aprender algumas coisas. Versículo 12, ele disse, certamente, eu serei com você. Aleluia. E essa será a prova de que eu enviei você. Quando você tiver trazido o povo para fora do Egito. Ele vai trazer. Ele falou que você vai trazer. Você vai trazer. Está aqui. Quando você tiver trazido, você servirá o seu Deus nessa montanha. Agora, no versículo 13. E Moisés disse para Deus. Veja, quando eu vier até os filhos de Israel, até as pessoas que vão ser libertas, né? Então, eu vou falar para eles. O Deus dos seus pais me enviou até vocês. E eles me disserem para mim. Qual é o nome dele? O que eu direi para eles? Você vê isso? E no versículo 14, Deus disse para Moisés. Eu não sei como essas palavras, você vai pegar essas palavras. Essas palavras são muito poderosas. Eu sou quem eu sou. E ele disse, assim você dirá para os filhos de Israel. Eu vou ler o versículo 15 para ficar mais claro. Deus disse, portanto, para Moisés. E você dirá para os filhos de Israel. O Senhor Deus dos seus pais. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. E o Deus de Jacó. Me enviou até vocês. Esse é o meu nome para sempre. E esse é o meu memorial para todas as gerações. Ele está falando sobre a gente também, ok? Agora, vamos para o próximo texto para a gente ver. O grande eu sou. Eu sou quem eu sou. Agora, se você pegar isso. Sua vida de oração, tudo vai mudar. Você entende? Eu sou quem eu sou. Ele está falando com você também. Agora, Jesus constantemente estava tentando passar o eu sou. Eu vou passar adiante um pouco de mim mesmo. A autoridade do eu sou dele para os que estavam com ele. A razão pela qual eu estou mencionando o meu pai espiritual é porque ele ensinou sobre a autoridade do crente. Mensagem poderosa. Eu estudei por anos e anos e anos. A autoridade do crente. Aqui, o Senhor me deu a autoridade para eu trazer essa mensagem para o corpo de Cristo como um apóstolo de Jesus Cristo porque quase cinco décadas de pregar eu nunca ouvi essa mensagem pregada dessa forma. Eu já estudei bastante apóstolos e profetas. Então, eu quero que você agarre a promoção que você está a ponto de entrar. O que eu disse? A promoção que você está a ponto de entrar. E você não vai entrar nisso fisicamente e nem mentalmente. Você vai precisar entrar nisso no espírito. E aí, depois, você vai trazer para seu estilo de vida. Ok? A autoridade eu sou do crente. A autoridade eu sou do crente. Uma outra forma que eu anotei foi operando na autoridade do eu sou. Uma outra forma que você pode anotar também para você ver melhor entendendo como fluir na autoridade do eu sou. Porque essa mesma autoridade do eu sou que ele deu a Moisés ele deu para nós através de Cristo. Agora, quando você olhar aqui Jesus está tentando fazer com que eles vejam que ele constantemente estava falando eu sou. Jesus constantemente estava tentando passar essa mesma autoridade para aqueles que estavam ao seu redor. eu sou a porta eu sou o caminho, a verdade, a vida ele dá três em João 3, 6 ele faz 16 desculpa, João 14, 6 qualquer coisa que você esteja lidando como um crente você tem o direito como um filho de Deus João 14, 6 você tem a autoridade todos nós aqui eu sou o caminho, a verdade, a vida essa autoridade essa autoridade é sempre sempre sabe o caminho sempre sabe a verdade sempre sabe a vida do cenário que você está lidando. Agora nós frequentemente falamos sobre as maiores obras as grandes obras, certo? Fazemos as grandes obras você não pode fazer as maiores obras sem o entendimento dessa autoridade da autoridade do eu sou em outras palavras ela é maior do que poder autoridade e poder não são a mesma coisa você sabe? então essa autoridade é maior do que poder ela é maior do que o nome de Jesus olha pra vocês todos aí veja Jesus era quem ele era por causa de quem enviou ele você é quem você é por causa de quem enviou você você não precisa olhar no espelho quando você estiver lidando com alguma coisa no espírito porque não é você que está lidando com isso quando você está lidando na sua autoridade como um crente a autoridade do eu sou você você não pode entender você precisa andar nisso somente agora presta atenção eu quero que você veja isso antes de eu começar a te dar algumas algumas revelações sobre isso nós falamos sobre fluir na autoridade do eu sou do crente assim como ele é assim nós somos nesse mundo nele nós vivemos nós movemos e nós temos o nosso ser atos 17 28 eu acho nele nós vivemos nós nos movemos e nós temos o nosso ser aleluia agora quando Jesus disse isso no versículo 6 do capítulo 14 de João Jesus disse pra eles eu sou o caminho olha o que ele está falando com Thomas às vezes a gente fica assim também como é que a gente vai conseguir fazer como é que a gente vai conseguir eu não sei o que fazer o que você disse como é que você vai dizer que você não sabe o que fazer e você é um filho de Deus o que eu vou fazer todos nós já passamos por isso às vezes como é que a gente vai lidar com isso preste atenção no versículo 5 Thomas disse pra ele senhor nós não sabemos como que a gente vai saber o caminho nós não sabemos pra onde o senhor vai como nós podemos saber o caminho em qualquer situação como que nós podemos saber o caminho de como lidar com qualquer coisa que surja contra a nossa vida como que a gente pode saber o caminho então Jesus disse pra ele eu vou dizer como é que você vai saber o caminho eu sou o caminho na verdade eu vou adicionar mais duas coisas eu sou a verdade também na verdade eu vou adicionar outra coisa eu sou a vida nenhum homem pode vir até o pai a não ser que seja através de mim agora o versículo 7 de em diante se você me conhecesse você deveria conhecer o meu pai também porque dali você porque assim você conhece ele e viu ele e olha o versículo 8 Felipe disse pra ele Senhor mostra-nos o pai e é suficiente pra nós olha o que Jesus fala nos mostra o pai olha no versículo 9 Jesus falou pra ele Jesus disse pra ele eu tô com tanto tempo com você e você ainda não me conhece Felipe aquele que me enviou aquele que me viu viu o pai viu o pai como que você diz então me mostra o pai você não acredita que eu estou no pai oh meu Deus no pai quem mais aqui pode falar isso e o pai está em mim as palavras que eu falo a vocês eu não falo de mim mesmo aleluia eu não falo de mim mesmo mas o pai que habita em mim ele faz as obras você crê em mim que eu estou no pai que o pai está em mim ou então crê pelas próprias por causa das obras agora é por isso que nós não temos conseguido ir pra João 12 nesse versículo 12 13 porque nós temos que entrar nessa autoridade primeiro você vê isso ok oh meu Deus Mateus 21 eu vou ter que ver alguns versículos antes da gente ir lá Mateus 21 porque isso eu creio que é um território virgem que nós estamos entrando Mateus 21 versículo 23 versículo 21 23 ele está falando sobre Jesus quando ele veio para o templo os sacerdotes cabeças e os anciãos das pessoas vieram até ele à medida que eles estavam ensinando e disseram com que autoridade você faz essas coisas e quem te deu essa autoridade você vê isso você está comigo ainda e Jesus respondeu e disse a eles eu também vou te fazer uma pergunta se você me falar daí eu também te falo com que autoridade eu faço essas coisas o batismo de João é de onde que era do céu ou de homens e eles ficaram racionalizando entre eles se nós dissermos que é do céu ele vai dizer pra nós porque que você não acreditou então nele e se nós dissermos dos homens nós tememos as pessoas porque todos guardam vêem João como um profeta e aí ele respondeu a Jesus e falou não podemos dizer ele falou pra eles também eu não vou dizer com que autoridade eu faço essas coisas essa mesma autoridade você tem eu amo isso eu amo deixa eu ver se eu consigo colocar algo profundo aqui pra você vai pra Isaías capítulo 9 versículo 6 e depois eu vou começar a te dar alguns insights algumas revelações aqui Isaías capítulo 9 versículo 6 isso não tem sido a igreja não tem carregado isso da forma que deveria porque você lembra que eu falei pra você sobre membresia de igreja e ser cidadão do reino o versículo 6 do capítulo 9 de Isaías fala porque a nós uma criança nasceu a nós um filho foi dado e o governo sublinha governo o governo estará sobre seu ombro e o nome dele será chamado olha o nome dele maravilhoso conselheiro o Deus poderoso o pai da eternidade o príncipe da paz tudo isso está na sua autoridade todas as palavras estão na sua autoridade do aumento do seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o reino para ordená-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça de agora para sempre o zelo do senhor dos exércitos fará isso acontecer oh meu Deus eu tenho que ir para outro versículo para ter certeza que você está com para a gente não estar acelerando além a gente não está acelerando demais em primeira crônica os 29 versículo 11 você tem que voltar os versículos meditar nisso para você ver isso eu estou tentando te dar alguns versículos para você visitar depois do seu senhor é a grandeza note as palavras que são classificadas a grandeza e o poder tudo isso está nessa autoridade e a glória e a vitória e a majestade todas essas são palavras poderosas porque tudo que está no céu e na terra é do senhor tem autoridade nisso não tem do senhor é o reino o senhor e o senhor é exaltado como cabeça acima de tudo todos olha no versículo 12 agora tanto as riquezas e a honra vem do senhor e o senhor reina sobre todos nas suas mãos está poder e majestade na sua mão está para fazer grande e para dar força a todos poder habilidade mas autoridade está acima de tudo Jesus no versículo de 14 de João Jesus constantemente trabalhava funcionava no eu sou na autoridade do eu sou dele e eu anotei os cristãos nem sabem que está lá nem sabem o que isso significa Deus é o eu sou e a fonte da autoridade agora deixa eu ler algumas coisas para a gente eu lê para você aqui a autoridade do eu sou está acima de anjos está acima da unção o que? eu disse está acima da unção o Espírito Santo não pode operar sem a autoridade oh meu Deus o Espírito Santo Jesus não pode operar sem a autoridade dada por Deus a mesma autoridade que Jesus estava operando está dentro de você a mesma autoridade que o Espírito Santo tem está dentro de mim olha para você estão com medo a mesma autoridade nós ficamos muito ocupados tentando chegar no céu o céu já está aqui ande nessa unção lide com as coisas que surjam Jesus lidou com tudo a tempestade veio e lidou com a tempestade você vai ter coisas para lidar mas lide com essas coisas não como um ser humano natural lide com essas coisas no poder que está dentro de você deixa sua fé andar e falar se você crê fala se você não vê nada acontecer mas fala mesmo assim confie em mim você pode confiar nele ele vai te garantir ele garante ele vai deixa eu ler aqui a autoridade do eu sou que nós estamos falando está acima de anjos acima da unção está acima de todos os seus inimigos eu falei com você sobre a identidade do eu sou na outra pregação a unção do eu sou se rendendo a autoridade do eu sou a identidade do eu sou a unção do eu sou e se rendendo a autoridade do eu sou a autoridade está sobretudo é o próprio Deus você pode trocar essa palavra autoridade por Deus nem as escrituras nem o nome de Jesus podem ser usados da forma correta sem deixar o Espírito Santo revelar a autoridade do eu sou pra você porque isso tem que haver uma mudança agora isso vai mudar a sua vida os versículos nem os versículos e nem o nome de Jesus podem ser usados da forma correta sem você deixar o Espírito Santo revelar a autoridade do eu sou pra você em outras palavras os versículos e o nome de Jesus o céu os anjos todos precisam ter a garantia de Deus veja sem a autoridade você não pode operar mas se você entende a autoridade você consegue funcionar é por isso que é aí que entra o sobrenatural é aí que entra os sinais maravilhos que você não é uma pessoa regular você tem poder agora deixa eu te dar a definição dessa autoridade eu espero que você consiga lidar com isso a autoridade essa autoridade essa autoridade do eu sou que estamos falando a autoridade e a liberdade para operar e governar no poder de Deus e unção de Deus você tem o direito de governar a sua vida no poder de Deus na unção de Deus você tem o direito de ouvir a palavra que ele falou pra Moisés Moisés disse quem sou eu não é sobre quem você é é sobre quem eu sou em você veja ele começa com quem eu sou em Êxodo 3 quem sou eu pra ir falar com o faraó quem sou eu pra lidar com isso pra lidar com esse problema pra orar sobre isso quem sou eu pra amarrar isso quem sou eu pra desamarrar isso eu sou quem eu sou você tem essa garantia divina você entende isso todo o tempo ouça eu não estou falando de religião aqui nós precisamos nos levantar as forças do mal estão saindo do armário estão saindo do céu de todas as partes e você vai precisar estar pronto você vai precisar estar pronto pra ficar firme no poder sabendo que você tem garantia divina imparável do céu eu não sou uma pessoa religiosa eu não sou uma pessoa que frequenta igreja eu tenho poder e eu tenho autoridade pra colocar esse poder em ação ok ouça não existe nenhuma autoridade a não ser que tenha vindo de Deus vamos olhar aqui Romanos 13 1 não existe nenhuma autoridade a não ser que tenha sido dada por Deus em outras palavras Deus Deus vai sempre tem a última palavra que cada pessoa cada alma seja sujeita aos poderes mais altos porque não existe nenhum poder mas o de Deus os poderes que existem são ordenados por Deus então a sua autoridade do eu sou obrigado Espírito Santo é ordenada por Deus quando você diz no nome de Jesus essa autoridade entra quando você diz está escrito essa autoridade entra em ação quando você diz o sangue de Jesus essa autoridade entra em ação não existe nenhuma autoridade a não ser que tenha sido dada por Deus todo outro tipo de tal chamado autoridade precisa se dobrar ao nome de Jesus qualquer problema que venha contra você qualquer situação que venha contra você precisa se dobrar diante do nome de Jesus mas você precisa saber que você está vestindo essa autoridade você precisa saber que está dentro de você abra em 1 Coríntios 9,18 Deus deu a Paulo o direito de pregar o evangelho qual é a minha recompensa então verdadeiramente quando eu prego o evangelho que eu faça o evangelho de Cristo sem cobrar eu não abuso do meu poder no evangelho Deus deu a ele o direito de pregar Deus deu a você o direito de usar o nome de Jesus Deus te deu o direito de falar o ladrão vem se não para roubar matar destruir mas eu vim para que você possa ter vida e possa ter mais abundantemente mas você Deus Deus não pode dar a vida abundante sem você eu sei que tem muitas pessoas legais na igreja mas elas não tem vida abundante porque elas não sabem se render a isso ele não pode render porque a vida abundante é perigosa se você não sabe quem você é até mesmo presta atenção nisso até mesmo o Espírito Santo não usa a própria autoridade dele o que? reverendo ouça Deus está te levando para outro nível abre em João 16 versículo 13 até mesmo o Espírito Santo não funciona em sua própria autoridade o Espírito Santo precisa receber permissão de Deus o que? Jesus precisa receber permissão de Deus o que? os versículos precisam receber permissão de Deus portanto quando ele o Espírito da Verdade vier ele te guiará em toda a verdade ele não falar de si mesmo mas você vê isso mas tudo que ele ouvir isso ele falará e ele te mostrará as coisas que virão essa autoridade de Deus olha ali o próximo versículo 14 e ele me glorificará porque ele receberá de mim e mostrará a você é a minha autoridade vai para o próximo versículo todas as coisas que o Pai tem são minhas oh Jesus portanto eu disse ele pegará o que é meu e mostrará a vocês João 1 12 Jesus nos deu a autoridade para sermos chamados de filhos de Deus para que todos quantos o receberam a eles ele deu o poder para se tornarem filhos de Deus eu posso clamar Abba Pai ele é o meu pai eu sou herdeiro de Deus e coerdeiro com Cristo aleluia eu vou falar essa coisa agora e eu sei que o povo religioso vai cair do ônibus mas a gente vai lá ver se alguém pega eles de volta tudo que Deus pode fazer tudo que Jesus pode fazer eu posso fazer eu posso fazer todas as coisas Filipenses 4 13 através de Cristo que me fortalece certo então vocês só estão nesse versículo eu posso todas as coisas através de Cristo que me fortalece qualquer coisa que Cristo pode fazer eu posso fazer então vocês não estão felizes que vocês são filhos de Deus ok nós não vamos agir nunca haja como Satanás que te derrotou senão você vai trazer vergonha para o céu continue nadando continue lutando com a espada continue cantando continue louvando você me acompanha? olha em Marcos 13 14 3 14 Marcos 3 14 Jesus Jesus ajuntou os 12 discípulos e deu a eles a sua autoridade do eu sou e ele ordenou os 12 para que eles estivessem com ele para que eles fossem enviados para pregar veja ele deu a eles a autoridade Mateus 10 10 1 aleluia 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 sua próxima batalha vai ser um copo de chá uma xícara de chá quando você pensar nessa autoridade que está dentro de você e quando ele chamou e quando ele chamou quando eles o chamaram seus 12 discípulos ele deu o que? ter poder a eles contra contra espíritos imundos glória a Deus para expulsá-los e curar todas as formas de doenças e todas as ou todas formas de enfermidades não tem nada que possa te segurar para fora ou não tem nada que possa te segurar para baixo se você souber quem você é eu sou que eu sou haha que você entre com o entendimento completo de como a autoridade do eu sou funciona na sua vida e na sua missão vindo de Deus olha esse versículo que eu dei atos 17 28 29 nele eu vivo eu me movo e eu tenho o meu ser o 28 e 29 versículo 29 também vai para o versículo 29 portanto que nós somos os filhos de Deus nós não podemos pensar que a cabeça de Deus é como ouro ou prata ou pedra ou uma escrito com uma arte não ele é mais do que isso ele é Deus você me acompanha aleluia vamos olhar rapidamente eu não vou ensinar longo eu já estou quase acabando aqui meia hora já vou acabar rapidinho chaves para a sua autoridade dada por Deus anota aí chaves para a sua autoridade dada por Deus Lucas 21 15 poderoso Lucas 21 15 ande nesse versículo você vê esse versículo porque eu te darei uma boca e sabedoria que você consegue lidar alguns dos seus adversários alguns poucos não que todos os seus adversários não conseguirão ir contra você ou resistir você que tipo de autoridade é essa você vê isso pegue esse versículo no seu coração coloque isso na sua vida porque eu te darei uma boca e sabedoria que todos os seus adversários não conseguirão ir contra você ou te resistir quando você falar eles tem que sair da frente agora esse versículo Mateus 16 versículo 13 chaves para a sua autoridade dada por Deus o que que ele está falando na verdade aqui você sabe quem eu sou eu estou te perguntando o que que os homens dizem mas você sabe quem eu sou você não pode deixar as ideias de religiões e denominações dizerem quão longe você vai então ele fala quando Jesus chegou à costa de cesareia de Filipe ele perguntou aos discípulos dizendo quem os homens dizem que eu o filho de Deus sou filho do homem sou quem que as pessoas dizem que eu sou falando sobre o filho dos homens agora olha lá o filho do homem o filho do homem e eles disseram alguns dizem você não pode ficar deduzindo tentando adivinhar alguns disseram você é João de Batista você é bajontista outros você é Elias outros Jeremias o outro é um dos profetas todos estão errados olha agora aqui word of life igreja olha aqui word of life é o nome da igreja mas quem vocês dizem que eu sou quem você diz que eu sou vai pro próximo versículo aqui vem a revelação você precisa ter a revelação pra andar na autoridade você não pode simplesmente andar na autoridade lendo a bíblia você tem que ter a revelação Deus precisa falar com você você de vez em quando você tem que sentir Deus te dar um tapa nas costas assim eu garanto você pode ir em diante não parece que tá funcionando mas eu vou fazer um caminho pra você eu sou aquele que abriu o mar vermelho sim ele é e vai abrir pra você eu sou aquele que falo com aquela com aquele vento quando a água tava toda conturbada eu mandei o vento cala a boca eu eu ainda faço da mesma forma eu só preciso que alguém confie em mim pule que dê um pulo longo o suficiente na água e fale eu vou andar nessa água Jesus andou na água eu vou andar na água também todos os seus adversários todas as coisas que vêm contra a sua vida todas as coisas que vêm contra a sua vida são pra construir a sua fé você ficar mais forte pra te fazer depois de Davi depois que ele deu de encontro com o urso quando ele encontrou Golisa ele falou outra hora pra Deus outro momento pra Deus se mostrar forte eu tenho problema maior então eu vou ter um maior poder agora então nessa vida você vai ter coisas pra lidar eu não falo sobre problemas mais de 40 quase 5 décadas vocês nunca me ouvem falar um problema aqui vocês acham que não tem problema eu vou vir aqui pregar pra vocês eu não vou ficar vindo aqui testificando pro diabo eu eu só dou eu só dou chocoteada nele no nome de Jesus eu fico no ringue até ele cair ele briga eu fico no ringue deixa ele cair então não fique chorando por que eu senhor por que eu senhor não por que não você fique lá firme todo mundo passa por coisas de vez em quando isso é nessa vida é o que vai acontecer mas o que você vai fazer é o que acontece é isso que eu estou ensinando aqui pra vocês o que você vai fazer com as coisas que Simão respondeu ele falou você é o Cristo filho do Deus vivo olha o próximo versículo e Jesus respondeu e disse a ele abençoado é você Simão Bar Jonas porque não foi carne santa que revelou isso a você mas foi o meu pai que está no céu ok então você tem a revelação bem ali agora o próximo versículo vê o que acontece e eu digo e eu digo a você que você é Pedro e sobre essa rocha construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela mas o próximo versículo o próximo versículo meu Deus Todo-Poderoso todas as coisas que surgirem contra você eu tenho uma chave fala todas as coisas que surgirem contra mim eu tenho uma chave você tem que saber disso online tem mais de mil pessoas quase três mil pessoas online todos vocês aqui a resposta está aqui a resposta chegou olha o que ele falou olha o que ele falou coloca o versículo ali e eu darei a você o meu Deus Todo-Poderoso veja as chaves para o do reino do céu a chave pertence a você e oh meu Deus e tudo tudo o que você o que você me disse que eu posso amarrar qualquer coisa tudo o que você amarrar na terra ligar na terra eu tenho a sua garantia eu garanto você eu vou ligar no céu e tudo o que você desligar na terra meu Deus tudo tudo meu Deus glória a Deus e eu vou ligar depois depois eu vou ligar